Vamos escutar aí o seu meu dia, que o Flávio Prado falou que ele sabe fazer marketing. Ele é bom, ele é bom. Opa, esse é perto. Ele vai falar na Libertadores, né? Vamos. Na entrevista, essa coletiva aí é cascata. Você viu ele falando que já conheceu o São Paulo? Um correr no campo não, Flávio. Porque ele sempre faz isso, a maluquice. Agora, a coletiva... Mas vem cá, mas vem cá. Vocês acham que o cara da gente não conhecia o São Paulo? Não, conheço, tá bom. Conhecia, não sei se era com 11 anos. Mas você acha que ele não conhecia o São Paulo? Conhecia, eu falei, eu não falo nada, o cara fica... Você fala que não é conhecido na Europa. Não, na Europa nada. Já discorda um pouco. Aqui na América, tudo bem. Mas na América é, o a gente conhece São Paulo. Claro, jogava lá por uma hora. Ele já jogou contra o São Paulo, tá tudo certo. Não, 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 porque ele falou que com 11 anos, ele já conhecia o São Paulo. Que ele jogava com os irmãos dele. Aí ele ainda pergunta pro repórter, quando que o São Paulo foi campeão a primeira vez na Libertadores? E aí o repórter responde a última. Ele fala, não, a primeira. E aí ele fala, então, já jogava com os meus irmãos, eu conheço. Isso aí é o Miguel que o Bobi tá falando. Não, se ele conhecia, ele já falava, né, da escalação e tudo. Que? Ele devia dar escalação. Não é? Mas tá certo. Ô, Pilato, você chega num país de outras pessoas, você tem que falar com as pessoas. Querem ouvir, tá tudo certo. Tá tudo direitinho, tá tudo bem. Eu perguntei pra uma grande figura de São Paulo. E o Zubel Dias, a resposta foi, ele trabalha muito. Isso é uma coisa favorável. Ele trabalha bastante. Ponto. É bom, é ruim, ele trabalha muito. Ok, isso já é elogiável. O cara trabalha muito, já é elogiável. Aliás, é bem verdade que praticamente todos os treinadores, eles ficam 12, 13, 14, 15 anos. Brasileiros e estrangeiros. Mas ele é do tipo que trabalha bastante, como a maioria dos treinadores brasileiros. Ele é trabalhador. Vamos ouvir, eu prefiro escutar a segunda, hein, Kaique. Essa aí que o Vamp falou, que foi Miguel, que ele já falou, que conhecia. Mas aí eu acho que conhecia, só que ele fala, eu com 11 anos. Aí ele fala, não, ele fala em 92. Em 92, eu ouvia o Morumbi. Eu ouvia o São Paulo. E eu acho que em 92, ele tinha 4 ou 11. Mas vamos ver a declaração dele. Que ele falou sobre isso e falou que sempre sonhou trabalhar no São Paulo. Vamos escutar aí. Como não vou saber o que é São Paulo? Aos 4 anos, em que anos saiu campeão São Paulo? De las Libertadores. Em 85. É? Em 85. Não, não, o primeiro. Em 92. Em 92. Em que ano eu nasci eu? 81. Quantos anos eu tinha? 12. É? 11. 11. Se levou matemática. 11, não? Ok? 11, não? Aos 4 anos, eu já estava em uma cancha de futebol, de verdade, con meus irmãos, quando era um menino de 4 anos, com meus irmãos, que são mais grandes. E me ensinavam a jogar e me levavam. Me faziam ir a buscar o água. Como era o mais menino, me diziam, vai a buscar água. E me ia buscar água. Imaginate, aos 4 anos, estamos falando de anos 85. Ele, pobre, ainda não havia nascido. 85. Não? Ou seja, que quando tinha 11, eu já mirava Copa Libertadores por a televisão e escutava São Paulo ganou isto. De fato, ele ganou um equipe argentino também, em uma das Copas, eu acho, a nível de Bielsa. Não? Me crié com o Murumbi, escutando o Murumbi, escutando São Paulo. Pregúntenem a eles o que eu penso de São Paulo. Eu valoro muito estar aqui e eu se o transmito a eles, porque eles são jovens e sempre têm ofertas para ir a um club, ao outro equipe, ao outro. Valor em São Paulo. Eu sonhava com estar aqui, desde muito chiquito. Sei muito do futebol, sei muito da história do futebol, eu escutava, virava. Como não ia saber o que significa Copa Libertadores para São Paulo? Se eu me criei mirando isso. Olha aí, Zubildia, com 11 anos, ele já escutava sobre o São Paulo. O que você está rindo? Não, eu estou lembrando aqui o meu passado também. Por quê? Porque quando eu chego na Holanda, eu não sabia nada da Holanda. Aí, você na escola, né, que a invasão holandesa na Bahia e tal, não sei o quê, vai subindo, vai subindo aí, chega até os Estados Unidos. Aí, chega na Holanda e o padre falou, ó, que tem que saber um pouquinho da vida dos caras. Toma aqui o diário de Anne Frank, lê. O diário de Anne Frank, eu nunca sabia que era Anne Frank na minha vida. E aí, eu chegava com o sonor deles e a Anne Frank, pá, me suco da porra. Aí, fui jogar no Mundo Árabe também, eu digo, pô, vou para a praia dos caras aí, vou jogar. Peguei lá o Corão, comecei a ler também, para saber onde está pisando. Isso aí, ele decorou tudo. 11 anos, ele vai saber, ele sabia que era Maradona, e olha lá. O, é, afinal, a primeira... Você tem que saber, né, Fábio? Está tudo dentro da cartilha. Lógico. A primeira final de São Paulo foi contra o time argentino, foi o Newt Boys, né, que ele citou o time do Bielsa. Aquele time jogava o Tata Martino, jogava o Pochettino. Era um time que revelou grandes treinadores. E Morumbi lotado e tal. E ele falou que ouviu a transmissão. Não, é possível, não deve ter sido uma coisa muito empolgante, porque o... Era um time pequeno, né, o Newt Boys não é horrível, não é o Boa. E tal, mas é possível que tenha sido transmitido para a Argentina. E se ele gostava de futebol, que nem ficou com quatro anos, ele já jogava a bola. Isso é bem possível. Ia pegar água para os irmãos, tudo normal. E ele deve ter ouvido, realmente, falar de São Paulo. Claro, nas transmissões, é libertadores. E naquela época foi, realmente, um barulho. Porque o São Paulo ganhou do... De repente, assim, quando eu falo assim, cartilha de saber as coisas do São Paulo, ele veio para o São Paulo. Mas é possível mesmo, porque... É uma bocada, claro. Porque os argentinos, normalmente, eles encaravam... Levavam muito mais a sério a libertadores que os brasileiros, né. O São Paulo que faz com que todos os times brasileiros fiquem visando a ganhar libertadores, né, Flávio? Foi. Não é nem o Santo de Pelé, que é bicampeão, que... Não, porque os times brasileiros, eles perdiam... Eles perdiam e aí eles menosprezavam, sabe o que eu gosto? O São Paulo tinha o Dario Pereira, tinha o... Não, professor, você está falando assim... Não, não, mas o... Os brasileiros, eles só tomavam cacete. Os uruguaios, eles menosprezavam. Tinha jogadores importantes. E aí, quando chega 91, 92, o Tele... 92. O Tele não queria saber da libertadores. Você viu, é histórica, é a discussão, você participou. Eu batendo boca com o Tele, quando ele mete o time em reserva para jogar com o Crisciúma do Filipão, toma de 3x0, que ele já no lenço deitou. Eu gritando com o Tele aqui, pô, tem que botar... Na discussão, naquela época, o cara botava o fone, bate boca, falando assim... Você não tem interesse na libertadores, sai do São Paulo. E aí, o Pimenta, na época, falou, eu vou falar com o Tele, eu falo, pô, dá para a gente ganhar. Aí, o Pimenta se aproximou da Sul-Americana, da Confederação Sul-Americana, do Nicolas Leozzi e tal. E aí, o São Paulo começou a ter um espaço maior. E, claro, merecidamente, ganhou duas libertadores. Olha, eu vou te falar, o Taleres, quem pegar o Taleres no sofeio, o time do Taleres é bom, viu? É enjoado, é enjoado. É isso que eu estou falando, cara, é um time chato. E, ó, foi uma partida brilhante do São Paulo? Não. Só que o Tadieres não fez nada. O Tadieres não ameaçou em nada o gol do São Paulo. Porque o empate favorecia o Taleres para se manter primeiro do grupo. Claro, mas é isso que eu estou falando. Ah, não foi uma boa atuação do São Paulo? Mais ou menos. Porque se o São Paulo não deixou o Tadieres, que é um adversário chato, fazer nada no jogo... E ontem, aqui, no primeiro tempo, quem foi mais perigoso foi o Tadieres. Que perigo? Me fala um perigo de gol, então. É perigoso, se for posse de bola, minha mãe fica fazendo embaixadinha. Quem chegou mais perto do gol no final do primeiro ano? Que gol? Eles não tiveram chance nenhuma. Ah, se apoio... Mostra aí. Ué, o primeiro tempo... Atenta a produção, tem que falar para você. Então me fala. Não, não, não teve, Wanderlin. No primeiro tempo, não teve chance clara de gol do Tadieres. Quase em cima da risca. Aonde? Então eu não vi esse jogo. Nessa hora, você estava conversando com... Não, eu vi o jogo todo do São Paulo contra o Tadieres. Não teve chance clara de gol. Atenção. Aí teve aquele pênalti no finalzinho. Que foi pênalti. Que foi pênalti. 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 A gente achando que meteram a mão nesse negócio de refazer a cobrança. Não, realmente o goleiro adiantou. Adiantou. Tudo na regra. Tudo bonitinho. Aquele outro lance que não sei se vai falar aqui, eu confesso a você que eu marcaria falta. O árbitro não marcou nem falta. Nem o VAR chamou. Nem o VAR chamou. Eu marcaria falta. Se é dentro da área, é pênalti. Se é dentro da área, pênalti. Se foi fora da área, falta. Foi por isso que deu a confusão toda, né? Os caras... E foi falta. Os caras, tá vendo? E foi dentro da área, pênalti. Os caras ficaram inconformados. Já tem uma definição? Foi dentro ou foi fora? Eu confesso que eu não vi nada que mostrasse uma falta dentro da área. Mas que foi falta, foi falta. E aí a irritação do time argentino, ela foi compreensiva. Eu entendi. E eles reclamaram com o arbitragem. Não xingaram nenhum jogador de São Paulo, aquela hora. Xingaram o arbitragem. E ontem foi o recorde de público lá no Mundo Bíblia. 56 mil. Uma noite fria aí. Uma maravilha. O torcedor aguentou o frio e saiu com uma vitória de São Paulo. Então é perfeito. Ó, Vander, sendo justo com você que eu não sou frouxo. Tô vendo aqui o lance. Eu sou justo, irmão. Teve um lance de perigo realmente. Mas aí um lance também. Ué, mas não teve nenhum no jogo. O Rafael fez a defesa. Não, mas porra. Mas tá bom, mas teve. Eu reconheço. Teve. Que foi antes do pênalti. Foi um pouco antes do pênalti. Isso. Que o Rafael faz a defesa ali do jogador. Meio sem ângulo, mas realmente foi um lance de perigo. E o Rafael defende. Mas só. É claro que um lance de perigo pode ter. Eu falei que não teve nenhum. Teve. Vanderlei falou. E eu não sou frouxo. Eu assumo aqui que você mesmo tinha esquecido, mas eu trago. Raul Oliveira, hein? Seu anjo da guarda. Te salvou esse cara. Nossa luz. Esse cara é o cara que quando compra o teu barulho... Raul Oliveira, sinônimo luz. Quando ele compra o teu barulho, tudo dá certo. Calma. Nada dá errado. Não, não, não. Ele chega e fala. Hoje vai acontecer. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Obrigado.